Olá, deputado federal Roberto Monteiro, pai de Gabriel Monteiro e também da deputada estadual Gisele Monteiro. Mas, primeiramente, para Deus, toda honra, glória e louvor, porque a TV Câmara é um instrumento de rica importância em nossa Câmara dos Deputados Federais. E vou mais além, se a TV Câmara não estivesse com tanta competência fazendo esse trabalho que faz e presta todo dia uma satisfação para o povo, certamente eu como deputado e os meus pais não teríamos tamanho conhecimento. Então, eu quero parabenizar a TV Câmara, toda a direção, todo o corpo de funcionário, porque vocês são muito importantes dentro da Câmara e dentro do Congresso Nacional. Vocês contribuem para uma transformação da história do nosso país. Então, deputado federal Roberto Monteiro, me sinto presenteado em poder prestar à TV Câmara, a todo o seu corpo de servidores, esta homenagem que é mais do que merecida. Um fato é, Deus existe.